É isso aí gente, o Linha Direta Web mais uma vez, né, fazendo as nossas participações, as nossas entrevistas, hoje estamos aqui na porta do nosso estúdio e eu converso com essa figura simpática e polêmica também ao mesmo tempo, né, que foi candidato aí à Prefeitura de Poços de Caldas, o Rovilso Pimentel, mais conhecido como Canjiquinha, e agora, né, está aí coordenando os parquinhos da cidade. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua nova função, bem-vindo, Linha Direta Web. Bom dia, Paulo Sérgio, bom dia aos nossos amigos da Fio Web. Estamos aí novamente, aí num cargo, né, embora o cargo não é tanto, mas a minha profissão, que eu sou fiscal de trânsito, então eu estou na vistoria de manutenção de parquinhos da cidade. Ou seja, são 58 os parquinhos que estão na minha responsabilidade e a gente está trabalhando aí ao dia a dia aí, cuidando dos parquinhos infantis, onde as crianças podem brincar à vontade e que tem a minha responsabilidade, que eu cuido com o maior carinho, quando se trata de criança e pessoa humana. Foi esse acerto aí, né, já que você há muito tempo está na prefeitura, e hoje, né, com o prefeito Sérgio Azevedo e com o Tiago, Tiago Biagioni, que é o secretário de Serviços Públicos. Como é que foi essa relação, como é que está esse trabalho, principalmente no seu ambiente, agora cuidando dos parquinhos da cidade? É, Paulo Sérgio, o ambiente, ele está bom, está tranquilo, a gente tem uma equipe muito boa, na equipe, lá, tem os pintores e pintoras, né, e também tem o soldador, a gente tem na equipe o pedreiro, onde fixa brinquedo e tira brinquedo para conserto e as demais. Agora, os brinquedos, inclusive, até vão, porque eu pedi à população que cuide mais desses brinquedos, porque esses brinquedos aí é para as crianças e também é o dinheiro de vocês, porque se vocês cuidar mais corretamente, aí invita da gente, por exemplo, consertar cedo e... quantos parquinhos e quantos parquinhos que já foram arrumados, quantos anos anunciaram, beleza? Bom, Paulo Sérgio, nós temos um total de parquinhos na cidade, de Poços de Caldas, um total de 58 parquinhos e entregues, reformados, nós já entregamos até sexta-feira, que foi ontem, 28 parquinhos prontos e reformados, então, um total de 58 e temos também, no total de serviços até ontem, um total de 293 serviços prontos a respeito dos parquinhos da cidade. Então, Jiquinha, primeiro, muito obrigado, prazer em revê-lo depois de muito tempo aí, seja sempre bem-vindo à nossa Linha Direto Web. Obrigado, Paulo Sérgio, obrigado à população e estamos aí, precisamos de mim, estou às ordens. Tá aí, Linha Direto Web, o nosso negócio aqui é informação?